Em nome de Jesus, Atos, capítulo 12, nós vamos ler o versículo de número 5, que diz o seguinte, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele a Deus, mas a igreja orava intensamente, entenda que as crises, elas são inevitáveis na nossa vida, todos nós enfrentamos crises, sim ou não? Eu acho que você não, mas todos nós passamos por crises, por problemas, há momentos que os problemas são tantos ou tão difíceis, que achamos que não vale a pena continuar lutando, pensamos em desistir, quantas vezes perdemos a esperança, ficamos desanimados, tudo se parece perdido, mas é interessante esse texto em que nós lemos uma parte dele, nós vemos aqui um quadro de crise, veja que Tiago é morto, se lê isso no capítulo 11 de Atos, e Pedro está preso, mas é interessante que a igreja está orando, você pode dizer glória a Deus? Havia um projeto, havia um plano de Herodes contra a vida de Pedro, quem era Herodes? Herodes era o governador, o rei, e ele pretendia ganhar prestígio com a população, com a morte de Pedro, veja que Pedro o apóstolo está guardado no cárcere, e logo após a Páscoa, no versículo de número 4, diz que ele seria apresentado a multidão, mas em meio a esse percurso, a igreja intercedia a Deus pela vida de Pedro, veja que o versículo em que nós lemos diz que Pedro estava detido, preso, mas a igreja fazia oração intensamente por ele, Pedro estava preso, a situação não era fácil, o julgamento de Pedro seria sem dúvida a sua morte, a sua execução, mas a igreja orava, a igreja orava, sabe, eu aprendo muito com esse texto, muitas vezes na nossa vida, na nossa caminhada, a gente quer protestar, a gente quer lamentar, a gente quer gritar, a gente quer pôr o nosso desespero para fora, e é natural isso no ser humano, nós como seres humanos, nós precisamos disso, nós achamos que precisamos disso, mas é interessante a gente aprender e entender que a oração, aleluia, ela traz a resposta dos céus a nossa vida, a oração manifesta-se os céus a nosso favor, o termo que Lucas usa sobre o intensamente, no grego, dá a ideia de fervorosamente, de algo intenso mesmo, de algo que tem fogo, que mexe, essa é a ideia que traz, a mesma ideia de quando Jesus estava no Getsemane, e ele orava, e a Bíblia diz que suor de sangue escorria no seu corpo, não é? Então, é a mesma intensidade, alguém poderia perguntar, mas será que eles não tinham outra coisa a fazer? Eu ouso responder, não, eles não tinham outra coisa a fazer, Você imagina, há uma sentença de morte, um apóstolo está preso, alguém, há uma condenação sobre a vida dele, eles não tinham como buscar uma outra solução, eles não tinham como agir de uma maneira diferente, a não ser orar, a não ser buscar em Deus, eu ouso dizer que eles tinham convicção do que estava fazendo, eles tinham certeza do que estava fazendo, somente quem poderia intervir naquela situação, era o Senhor, era Deus, somente quem poderia mudar a história, daquele quadro que eles estavam vivendo, era Deus, eu quero trazer para você nesta noite, talvez você me ouve, você está neste lugar, e você tem vivido momentos difíceis, aonde você tem buscado solução em diversos lugares, eu quero te encorajar, busque na oração, busque em Deus, porque Deus tem a resposta que você precisa, Deus tem a solução que nós buscamos, Deus tem a resposta que nós precisamos, aleluia, a igreja tinha essa convicção, o povo estava reunido, e eles tinham essa convicção, nós não podemos fazer nada, nós não podemos intervir, mas nós podemos buscar em quem pode intervir, aleluia, ei, eu te encorajo nesta noite, ore ao Senhor, ore ao Senhor, olha o detalhe que Lucas registra, é interessante, eu amo a Bíblia, porque a palavra de Deus, ela faz questão de registrar, olha só, o versículo que nós lemos, versículo 5, Pedro estava preso, mais, mais, esse mais é tremendo, mais a igreja orava, mas a igreja intercedia, aleluia, quando chegamos no mais, ah queridos, traz até um alívio no coração, traz até um refrigério de Deus, sobre as nossas vidas, eles já anteviam, o final da história, eles já previam, eles já sabiam, qual era o final da história, a igreja estava orando, eles já sabiam, que Deus responderia, nós precisamos ter essa fé, nós precisamos ter, essas convicções, Pedro está para ser julgado, e sentenciado a morte, todavia havia um mais, que se interpõe, que interfere, diante desse mais, já se sabe, que a história, vai terminar diferente, diante desse mais, já sabemos, que tem uma mudança, no quadro, já sabemos, que tem uma resposta, diferente, veja que Lucas, ele oferece apenas, um resumo, da história, eu fico imaginando, o quanto aquele povo orou, eu fico imaginando, talvez, a angústia, no coração de Pedro, eu fico imaginando, talvez, a visão de Herodes, a respeito de tudo aquilo, eu fico imaginando, talvez, tudo o que estava acontecendo, mas a igreja orava, alguém disse, que a oração da igreja, essa oração, com a prisão de Pedro, durou-se aproximadamente, uma semana, a igreja orava intensamente, uma semana, meu sonho é, nós termos a igreja, 24 horas aberto, com gente orando, com pessoas buscando a Deus, com pessoas, clamando a Deus, entenda que, a intercessão, queridos, ela move os céus, a intercessão, ela muda a história, a oração, ela traz, os céus, literalmente, a terra, quando o irmão João, leu aqui, Mateus 6, nós vemos, buscar em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, a oração, precisa ser prioridade, em nossas vidas, a oração, precisa estar em primeiro lugar, ela precisa estar em primeiro plano, na nossa vida, muitas vezes, nós sofremos, porque não estamos orando, muitas vezes, nós estamos padecendo, porque não estamos orando, eu quero te encorajar, nesta noite, invista na oração, invista na oração, veja que nós vemos aqui, o plano de Herodes, nós vemos a intercessão, da igreja, e aí nós vemos, a libertação de Pedro, a partir do versículo 6, você vai ler sobre, Lucas, a fim de valorizar, o milagre, ele descreve, em detalhes, a situação de Pedro, a prisão de Pedro, veja que Pedro, estava sendo guardado, com uma máxima segurança, você imagina, dormir, com dois soldados, ao seu lado, dois homens, olhando para você, se não bastasse, os dois homens, olhando ali ao seu lado, 24 horas, mais dois na porta, esse é o detalhe, que Lucas traz, a respeito, da prisão de Pedro, segurança máxima, eu fico imaginando, que qualquer presídio, de segurança máxima, que nós temos hoje, talvez, não chegue, a próxima situação, que Pedro, estava vivendo, a ordem de Herodes, a respeito, de Pedro, era, não deixe, que ele, fuja, imagina, os soldados, ouvindo de Herodes, e o temor, que veio sobre, aqueles soldados, se Pedro fugir, vocês, vão morrer, no lugar dele, vocês, é que vão sofrer, no lugar dele, ele está guardado, em uma máxima, segurança, se não bastasse, os dois soldados, ao seu lado, estavam acorrentados, consegue imaginar, essa cena, consegue visualizar, essa cena, não é bom, você dormir, com alguém, te vigiando, ainda mais, acorrentado, mas, interessante, em tudo isso, que o texto, diz que Pedro, dormia, ele estava, tranquilo, ele não estava, preocupado, eu fico pensando, que em meio, aos problemas, em que nós, enfrentamos, quantas vezes, as primeiras coisas, em que nós, a primeira coisa, que nós perdemos, é o sono, em meio, às dificuldades, em meio, aos desafios, em que nós, enfrentamos, na nossa vida, a primeira coisa, em que nós, perdemos, é o sono, e o texto, me diz, que Pedro, dormia, algemado, com dois soldados, ele estava, descansando, no Senhor, ele estava, repousando, aleluia, veja que, a possibilidade, de fuga, de Pedro, era quase nenhuma, era quase inexistente, se é que, havia possibilidade, mas, as preocupações, os problemas, as dificuldades, que Pedro, enfrentava, não pôde impedir, o agir de Deus, os medos, a preocupação, de Herodes, os soldados, ao seu lado, não, pôde impedir, o agir, de Deus, isso é lindo, isso é tremendo, isso é maravilhoso, ei, nós aprendemos, nessa noite, que, tudo que nós, enfrentamos, na nossa vida, não pode, impedir, o agir de Deus, a nosso favor, não pode, interferir, no agir de Deus, em favor da igreja, em favor da sua vida, em favor da sua casa, veja que, Pedro está dormindo, e o anjo do Senhor, chega e toca nele, e eu fico imaginando, Pedro acordando, com aquelas, com aquele toque, ele falando, Pedro, depressa, vamos embora, você já acordou, assim, assustado, alguém te tocando, falando, acorda, vamos embora, essa foi a situação, de Pedro, mas não foi qualquer toque, foi o toque, do anjo do Senhor, tocando nele, dizendo, Pedro, levanta, desperta, vamos embora, Pedro, eu tenho algo, para você, eu quero que você, viva um milagre, eu quero que você, desfrute, de um milagre, eu quero que você, eu fico pensando, Pedro olhando aquelas algemas, e elas abrindo, misteriosamente, sabe, eu vejo isso, como profético, nas nossas vidas, aquilo que está nos algemando, nesta noite, Deus vai mandar um anjo, a nosso favor, e vai quebrar, essas correntes, vai quebrar, essas algemas, vai quebrar, essas amarras, e você vai ser liberto, você vai ser livre, ah, os problemas, não podem impedir, o agir de Deus, as dificuldades, em que enfrentamos, as situações difíceis, em que enfrentamos, não podem impedir, o agir de Deus, Pedro levanta, milagrosamente, misteriosamente, as portas, começam a se abrir, eu ouso dizer, que foram as primeiras portas, automáticas, você chega no shopping, hoje, a porta se abre, aliás, hoje já está tudo aberto, não pode nem fechar mais, mas, você vai chegando, a porta se abre, eu digo que, essa foi a primeira porta, automática, foi o primeiro portão, automático, Pedro vai saindo, andando, tranquilamente, eu vejo isso, como uma segunda, profecia, as nossas vidas, as portas, que Deus abre, elas não fecham, as portas, que Deus abre, elas não fecham, o anjo do Senhor, toca no Pedro, Pedro levanta, veste a roupa, se arruma, e ele sai andando, e as portas, vão se abrindo, ei, talvez você, precisa de uma porta, aberta, nesta noite, nós vamos orar, ao final, para que essas portas, se abram, a teu favor, aleluia, e você saia, para viver, um grande milagre, veja que maravilha, de um lado, Herodes, tentando acabar, com a história, de Pedro, mas de um outro lado, nós temos um Deus, o Deus Todo-Poderoso, que intervém, na história, que muda, situações, que muda, quadros, que intervém, na situação, crítica, para trazer, vitória, ao seu povo, de um lado, nós temos Herodes, querendo acabar, com a igreja, querendo acabar, com o povo, de Deus, mas ele não contava, com o Deus Todo-Poderoso, a favor da igreja, a favor do seu povo, aleluia, e a palavra me diz, que o Deus, que agiu no passado, é o mesmo Deus, que continua agindo, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele sempre será, Deus, aleluia, aleluia, é ele quem age, na nossa história, é ele quem age, na sua vida, talvez você, esteja enfrentando, momentos, situações, que pareçam, irreversíveis, como a situação, de Pedro, no outro dia cedo, ele seria apresentado, diante da população, e morto, mas, havia um Deus, que zela, pela sua palavra, havia um Deus, que ama a sua igreja, que ama o seu povo, aleluia, e a Bíblia diz, que ele trabalha, por aqueles, que nele espera, eu quero te encorajar, nesta noite, espera no Senhor, ore, espera no Senhor, ore, e descanse no Senhor, porque é ele, quem vai agir, a teu favor, aleluia, aleluia, os corações perversos, precisam ser mudados, pelo agir de Deus, os corações maldosos, precisam ser transformados, pelo agir de Deus, nós vemos, o plano de Herodes, nós vemos, a intercessão, da igreja, nós vemos, a libertação, de Pedro, e nós vemos, uma terceira cena, Pedro, procurando os irmãos, e essa eu gosto, está a partir do versículo 12, veja que, após a sua libertação, Pedro dirige, a casa, aonde a igreja, estava reunida em oração, e quando ele chega na casa, uma criada, de nome Rod, ou Rod, ouve ele chamando, e vai até a porta, atender, e essa cena, é tão interessante, que ela chega na porta, e, ela não abre a porta, ela volta, para dizer para o povo, olha Pedro, está aí, e se torna, mais interessante ainda, porque o povo, que orava intensamente, eles não acreditam, eles falam, espera aí, essa criada, ela ficou louca, ela teve algum problema, no seu juízo, ela está, é impossível, sabe, e, e, continua batendo na porta, até, que, alguém, decide, abrir a porta, e, eles veem, realmente, que é Pedro, mas, o que me chama, atenção, em tudo isso, é, que, muitas vezes, nós estamos agindo, como este povo, nós oramos, intensamente, mas, muitas vezes, não acreditamos, na nossa oração, muitas vezes, desacreditamos, que Deus, pode mudar, situação, eu quero, que, nesta noite, você entenda, o seguinte, Deus, é o Deus, que colocou, ordem, no caos, Deus, é o Deus, que estabelece, limites, na terra, Deus, é o Deus, que estabelece, limites, no universo, Deus, é o Deus, que age, em todas, as situações, Isaías, diz, que ele tem, o universo, na palma, da sua mão, para eu, e você, entendermos, a grandeza, desse Deus, Deus, eu lembro, do salmista, quando ele diz, olha, Deus, se inclina, para ouvir, o nosso, clamor, você imagina, um Deus, tão grande, um Deus, tão potente, tão poderoso, e ele, se inclina, para ouvir, a sua oração, ele, se inclina, para ouvir, o seu pedido, de socorro, a igreja, estava orando, a igreja, estava clamando, no último momento, Deus, intervém, na história, Deus, livra, Pedro, das algemas, Deus, traz vitória, a igreja, mas, quando Pedro, chega, na casa, aqueles, que estavam orando, são os primeiros, a dizer, olha, é impossível, com isso, eu quero, te encorajar, nesta noite, creia, que a sua oração, Deus, está ouvindo, creia, que o seu clamor, está chegando, perante Deus, a palavra, diz, que um coração, quebrantado, um coração, contrito, o Senhor, não, despreza, Ele, é um Deus, que se inclina, é um Deus, que para, para nos atender, é um Deus, que para, para ouvir, o nosso clamor, John Stott, diz o seguinte, é irônico, que o povo, que estava orando, com fervor, e persistência, pela libertação, de Pedro, pudesse, considerar, louca, a pessoa, que lhe informava, que suas orações, haviam sido, respondidas, é irônico, por isso, eu quero te, encorajar, nesta noite, creia, que Deus, está ouvindo, a sua oração, creia, que Deus, está ouvindo, o seu clamor, aleluia, aleluia, quando nós, entendemos isso, queridos, fica mais fácil, fica mais gostoso, fica mais, ah, fica mais, fácil, o nosso coração, orarmos, e descansarmos, no Senhor, é por isso, que eu acho, que Pedro, dormia, tranquilo, ele já tinha, tido experiências, com Deus, e eu trago, para o nosso, para o nosso dia, quantos de nós, já tivemos, experiências, tremendas, com Deus, através de uma oração, através de um pedido, através de um clamor, Deus veio, agiu, respondeu, todos nós, já tivemos, ouse orar, mas ouse acreditar, que Deus te ouve, ouse acreditar, que Deus te ouve, aleluia, e quando o milagre, chegar até você, não fique espantado, porque é Deus agindo, porque é Deus intervindo, quando a bênção, chegar sobre a sua vida, sobre a sua casa, não fique assustado, não fique com medo, porque é Deus, que está fazendo, aleluia, aleluia, Lucas, Lucas, encerra esta passagem, noticiando a morte, de Herodes, lá no capítulo, no versículo 24, de Atos 12, ele fala sobre isso, é admirável, o contraste, que Lucas acrescenta no texto, Herodes queria acabar com a igreja, Herodes queria silenciar a igreja, mas o versículo de número 24, se puder lançar para mim, Mateus, por favor, olha só que interessante, Atos 12, 24, entretanto, a palavra de Deus, continuava a crescer, e a espalhar, havia um projeto maligno, para silenciar a igreja, mas através da oração da igreja, ela crescia, e a palavra de Deus se espalhava, a palavra de Deus era expandida, ah, e chegou até a minha, você, ou, até a nós, chegou a palavra de Deus, aleluia, de fato, é impossível deixar de admirar, o escrito de Lucas, mas o mais tremendo em tudo isso, é vermos o agir de Deus, o escrito que Lucas deixa, a história que Lucas traz, é tremenda, contando este fato, mas o mais tremendo, é o milagre, é o agir de Deus na história, a sua vida, a sua vida, a sua casa, está nas mãos deste Deus, a sua família, está nas mãos deste Deus, o mesmo Deus, que agiu na vida de Pedro, o mesmo Deus, que trabalhou a favor de Pedro, que ouviu a oração da igreja, é o mesmo Deus, que está neste lugar, é o mesmo Deus, que está ouvindo, ao seu clamor, está atento a sua oração, quantas vezes o inimigo, tem tentado te calar, tem tentado te parar, mas há um Deus, agindo a seu favor, há um Deus, agindo a favor da sua vida, há um Deus, agindo em favor do seu clamor, em favor de você, ouse a crer, ouse a confiar no Senhor, eu disse no início, que, nós começamos falando, sobre a morte de Tiago, a prisão de Pedro, e nós vemos um Herodes, achando que já tinha vencido, mas ao final, quem prevaleceu, foi o Senhor Jesus, na sua vida, não será diferente, o inimigo, pode até tentar, te calar, pode até tentar, te parar, até tentar, te envergonhar, mas quem vai prevalecer, na sua vida, é o Senhor Jesus, quem vai prevalecer, na sua história, é o Senhor Jesus, aleluia, aleluia, através de mim, de você, o nome, do Senhor Jesus, será engrandecido, será glorificado, eu quero junto com você, orar nesta noite, se você puder, se coloca em pé, e se você puder,